Carnaval Vai ter que ser assim como eu sou Não quer dizer que não vou nem brincar Só não quero enganar o meu coração No carnaval eu sempre saí fingindo Que passo a minha vida inteira cantar Três dias pra sorrir e um ano pra chorar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar No carnaval eu sempre saí fingindo Que passo a minha vida inteira cantar Eu vou me divertir, na seta eu vou sambar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar No carnaval não vou querer me fantasiar Não vou querer me vestir, te rir Não quero mais colorir a dor E se alguém quiser me aplaudir Vai ter que ser assim como eu sou Não quer dizer que não vou nem brincar Não quero enganar o meu coração No carnaval eu sempre saí fingindo Que passo a minha vida inteira cantar Três dias pra sorrir Três dias pra sorrir e um ano pra chorar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar Mas dessa vez a ilusão não vai me pegar Não vai me pegar Não vai me pegar Não vai me pegar